Bom, eu vim falar aqui de dois temas que eu amo na astrologia, foram temas que inclusive as pessoas pediram para saber mais, então resolvi fazer um vídeo falando dos dois no mesmo. É complexo porque não tem muita literatura sobre eles, porque são duas coisas bem recentes na astrologia, da astrologia moderna, existem inclusive astrólogos que não consideram, justamente porque são astrólogos que se pautam pela astrologia tradicional. Então a própria astrologia tem várias vertentes, então os planetas modernos como Netuno, Plutão e Urano são co-regentes dos outros signos, então peixes tem dois agentes, Júpiter e Netuno e tal. Mas a gente tem outros elementos que são elementos mais modernos ainda ou tanto quanto, que é Quiro e Lilith. Ele é um asteroide que está localizado entre os planetas pessoais e os planetas geracionais, então de alguma forma ele está relacionado a essa conexão de como a gente se coloca no mundo em relação à nossa geração. O Quiro, ele é um centauro, os centauros, eles eram conhecidos como seres super sem educação, ogros, etc. Mas Quiro, ele era um centauro super sábio. E ele como centauro sábio, ele pesquisava muitas coisas, ele foi uma das pessoas inclusive que educou, foi responsável pela educação de Aquiles. Mas Quiro um dia, ele é um ser imortal e ele se fere com um veneno extremamente mortal e isso gera nele uma ferida eterna. Essa ferida eterna faz com que Quiro, com a sua sabedoria, pesquise, experimente coisas para se curar e com isso ele vira um grande curandeiro. Então, além de um sábio intelectual, ele vira um curandeiro e Quiro é muito simbolicamente a ideia do curador ferido, do terapeuta. E muitos terapeutas efetivamente vão atrás do seu conhecimento ou do aprofundamento para resolver as suas próprias feridas emocionais. Não se sabe exatamente se Quiro seria o regente de algum signo, mas ele me remete muito à Virgem. A ideia da própria psique e das nossas neuras emocionais e até dessa ideia da própria sabedoria mesmo. Porque Virgem é um signo cabeção muito estudioso, muito metódico, mais do que essa coisa de que Virgem é organizado. Virgem é muito metódico, então mais do que tudo existe um modus operandi nos virginianos ou na forma como eles trabalham, ou como eles organizam a casa, ou como eles pensam, que é muito gritante. Quando isso se dá no pensamento, eles são realmente muito inteligentes mesmo. É um signo relacionado muito à inteligência e Quiro está muito forte aí também. Quiro, com isso tudo, ele está relacionado à cura. Então, muitas vezes quando a gente tem no nosso mapa Quiro, ele está relacionado às dores, mas onde Quiro passa ele vai curando determinados pontos da nossa história. É muito bonito porque tem uma música do Drexler que eu amo demais que fala Aquiles, pelo seu tendão, é Aquiles. Então, até que ponto é justamente nas nossas fragilidades, nos nossos buracos internos, que a gente é o que a gente é, o que faz com que a gente seja singular no mundo. O que nos diferencia e muitas vezes é através da superação desses pontos e dessas dores que a gente se supera e descobre a nossa força interna, a nossa, às vezes, talentos, às vezes, missão de vida mesmo. Existe um livro muito interessante, acho que é Barbara Hand, sobre Quiro, e acho que é um dos únicos livros que eu conheço sobre Quiro, que dá um aprofundamento bem interessante. E a Lilith, ela é um símbolo mitológico muito antigo, é algo que eu tenho uma paixão antiga, eu tenho um símbolo astrológico de Lilith tatuada. Essa energia feminina primordial, ela está muito relacionada a outros símbolos e outras deusas, como Kali, como Hecate, porque ela é a Lua Negra, ela está relacionada à Pachamama, numa ideia de que a Mãe Terra, essa grande energia feminina que nos acolhe, é também a energia que pode nos punir. Ela é a primeira mulher de Adão, e por não se sujeitar a ficar por baixo de Adão, ou por não querer ter filhos, Adão se rebela, se queixa de Lilith, e Deus expulsa a Lilith do paraíso, e com isso ela tem duas possibilidades, ou é o paraíso ou é o inferno. Mas ela é simbolicamente o aspecto da mulher que se liberta, a energia que pode nos colocar à prova. Então, do ponto de vista bíblico, em muitos livros, ela é relacionada como a serpente que tentou a Eva, oferecendo o fruto da árvore do conhecimento. E eu amo isso, que a gente fala como se fosse uma macieira, uma pereira, uma jaqueira, uma mangueira, mas assim, não é qualquer árvore, é a árvore do conhecimento, é o fruto da árvore do conhecimento. Então, Lilith também está relacionado ao símbolo do feminismo e da libertação das mulheres. Mas isso do ponto de vista dos homens, também existe essa energia selvagem, essa energia bruta dentro delas. Então, dentro delas é ótimo, né? Dentro deles. Eu já falei no feminino, porque daí já vira... É isso, assim, né? A mulher que existe em mim, né? Saúda a mulher que existe em todos vocês. Então, Lilith é outra coisa. Ela é um eixo. Então, se do ponto de vista dos nodos, a gente estava falando do eixo terrestre em relação ao Sol, a gente está falando da Lilith, do apogeu e do perigeu e do eixo que a Lua faz. A Lua faz uma dança no céu em que existe um período onde ela está mais distante da Terra, que é o apogeu. O perigeu é quando ela está mais próxima. Então, o perigeu é quando acontecem mais movimentações terrestres, a coisa acontece num plano terreno concreto. O perigeu dela, que é o ponto mais distante, que é a nossa Lilith, é o ponto cego da Lua, é a Lua negra, é esse ponto onde a Lua vai fazer a curva, a gente tem que pensar que é a nossa pulsão de vida, a nossa energia interna, as nossas emoções, as nossas entranhas, levadas para um lado onde nós desconhecemos, para um lado onde não é tão palpável, para um lado onde não é tão visível. Eu acho muito simbólico também essa coisa do eixo, porque a gente tem, onde a Lua está exaltada, ela está domiciliada em câncer, a Lua rege câncer, ela está domiciliada em touro, ela está bem confortável em touro. Em compensação, a Lilith, que é a Lua negra, ela vai estar domiciliada em Capricórnio, que é o oposto de câncer, e exaltada em Escorpião, que é o oposto de touro. E é muito interessante a gente pensar isso, porque são energias femininas em dois pontos que estão ligadas ao ocultismo, por exemplo, no caso de Escorpião, também está muito ligada à bruxaria, às nossas energias de entranhas obscuras, de ocultismo, de psiquismo, de energias das quais a gente nunca se dá conta. Vi de todos os filmes sobre bruxo, que o bruxo fica surpreso, porque é uma energia muito poderosa, que ele não sabe lidar, e que nos faz, muitas vezes, nos sentirmos patinhos feios, ou peixe fora d'água. E Capricórnio, que é um signo de construção, mas a gente não pode esquecer que Capricórnio é um signo feminino, e Capricórnio não é exatamente o bode. Capricórnio é o que tem chifres de bode. Capricórnio, ele tem rabo de sereia. Então, Capricórnio, existe uma simbologia muito bonita, que é esse lugar de ser um ser mítico. Vou recomendar o Astrodinst, que tem textos muito interessantes sobre o significado de Lilith no mapa, mas eu percebo que a Lilith está muito relacionada, por ser um eixo, ela está muito fortemente relacionada ao Nodo Norte e ao Nodo Sul. Então, é muito interessante interpretar os dois conjuntamente. Esse tema não é bolinho, tá? Então, é isso. Se quiserem saber mais coisas, me falem aí, vamos conversar. Beijos.